Não concordo nada com essa abordagem. Porque fui a sugerir, certo? Porque não faz sentido nenhum. Epá, o que não faz sentido nenhum é vocês estarem sempre a discutir o que um e o outro dizem. Não há paciência. Tenho calma, Filipe. Eu tenho calma se vocês resolverem os vossos estresses de uma vez por todas. Já estão a começar a prejudicar o trabalho no jornal. Ô Vila, mas tu só pensas na porcaria do jornal. Parece que nem tens vida própria. Às vezes isso saudável. É mais saudável do que andar para aí a bater nas pessoas só porque sim. Eu já pedi desculpas. Mas voltaste a fazer o mesmo ontem à tarde. Desculpa? Fantástico. Metes a pata na poça, pedes desculpa e depois voltas a fazer o mesmo. Eu estou como vida com tanto arrependimento, Ruben. Ô Vila, mas qual é a tua? Tu agora estás sempre a defender o palerma do gago? Eu odeio que sejas violenta, odeio! Tudo bem? Tudo bem? Eu prometo que não volta a acontecer. Mas continuaste a teada comigo por causa disso? Não queria. Seca! Sejas Melga. Eu adoro-te. Chamaste-me Melga? Claro. Vamos esquecer isto do meu filho. Saímos a já à noite? Hoje à noite... Hoje à noite... Hoje... Hoje à noite não vai dar. Eu tenho um jantar lá em casa. Uns amigos do meu pai vão lá jantar, eu tenho de ficar. Fazer sala. Ao Echo... Says, é meu son... É meu son... Musttha...